E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês os designs dos aliens em real life dos filmes de Ben 10. São bons? Não sei. Veramos isso no vídeo de hoje, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. I'm here for the money, I'm here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'm gonna do it off with you, come along with you. Começando aqui pelo chama, a primeira coisa que a gente pode analisar que tá diferente do chama do filme pro chama do desenho é a cabeça dele. Que no desenho a gente vê que ele tem aí uma máscara, né? E a cabeça dele é como se fosse uma esfera branca e também tem as cabeleireiras de fogo, né? Já no filme, não só o roxo, mas a cabeça dele inteira fosse feita de rochas e tem a cabeleireira de fogo. Não é uma coisa que muita gente deve ter estranhado, né? Do chama do desenho pro chama do filme. Mas uma coisa boa nesse chama do filme é que ele tem aí um sombreamento nas rochas magmáticas dele, coisa que o chama ele não tem no clássico. Ele só foi ter aí, mas no supremacia e no universo, né? No reboot eles infelizmente tiraram, mas é uma coisa que faz sentido com o chama por causa que ele tem o fogo. E a luz do fogo causaria sim o sombreamento nas rochas, né? Então é uma coisa que faz muito sentido. Eu achei da hora eles colocarem nesse chama em real life. Mas esse chama em si ele tá meio estranho, né? A textura dele é um pouco estranha, esse hormônio dele aí e tal. E principalmente a cabeça dele, né? Que foi uma das coisas aí que mais tá diferencial. Mas ele em si não tem muito o que reclamar não. Massa Cinzenta, cara, esse aí ele não tem muito o que reclamar não. Por causa que ele tem uma essência bem fiel aí ao Massa Cinzenta do desenho. O problema é que ele tá um aspecto muito videogame, entendeu? Talvez se eles tivessem colocado aí pro Massa Cinzenta ter um aspecto de sapo, né? Porque a natureza dele é baseado num sapo. Então parecia interessante eles colocarem ele assim. Mas pro CGI daquela época, né? Que foi lançado o filme. Ele tá até que decente, né? Não tá tão bom, não tá tão ruim. Mas tá decente. Mais ou menos, mais ou menos. Agora vamos para o principal alvo de críticas. O diamante de Corrida Contra o Tempo, cara. Os cartazinhos que eu sou feio demais. Sou feio não, cara. Não me dá bonito. Aham. Começando aí por essa cor que tá muito diferente do diamante que a gente conhece, né? No clássico ele tem uma cor mais verde aqua, né? E esse não, é um verde escuro. Além de que a textura do corpo dele parece ser diferente da textura do traje, né? A gente vê que o traje tá mais no estilo videogame, entendeu? E esse diamante aí, ele parece muito com a bala de Hawks. É verdade. Inclusive, em um país aí, o nome dele é Hard Hawks. Então, esse nome casou perfeitamente com esse diamante aí. Pode crer. Besta, cara. Primeiramente, vejam aí o rugido icônico do besta do desenho. Tá, agora se prepara pra ver o rugido do besta do filme Corrida Contra o Tempo. Há relatos que em alguns países, esse rugido causa perda de sanidade mental. Meu Deus do céu, Berg. É, galera. Mas assim, da aparência, ele não mudou muita coisa não, entendeu? Tipo, eu acho que ele só tem que escovar mais os dentes, dar uma clareada aí nos dentes. Mas o pelo dele aí tá bem legal. Tipo, eles colocaram os espinhos, coisa que o besta tem, sim. Tem espinho. Mas eu acho que eles deveriam ter caprichado mais, né? Deixado ele mais parecido com o besta do desenho, né? E também ter deixado o rugido clássico do besta. Não ter colocado aquela aberração aqui. Pelo amor de Deus. E terminamos aí com o Ben Eon. Ah, mas o Ben Eon, ele não apareceu no desenho. Não apareceu na saga clássica. Sim, mano, mas ele é contado como um alien real porque ele apareceu num filme de Ben Eon, entendeu? Então, assim, eu quando era criança, e eu acho que você que tá assistindo, né? Achava estranho o fato do Ben ser humano e se transformar num alienígena que parece humano, entendeu? Então, era meio estranho. Não gostava muito do Ben Eon, entendeu? Mas agora, né, que eu entendo mais do conceito do Ben Eon, do Eon, eu gosto desse alien, entendeu? Inclusive, se você quiser saber mais sobre o Eon, essas coisas, a história dele, Eu fiz um vídeo completo sobre isso. Então, clica aí no cartão pra ver depois se você ainda não tiver visto. Mas, enfim, o alien em si tá da hora, galera. Tá da hora. Eu gostei desse traje dele, né? Tem um aspecto malvadão aí. Então, ele ficou um alien legal. E é isso. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua opinião. O que vocês acharam da versão real live aí dos aliens no filme Ben 10 Acordido Contra o Tempo. E se vocês quiserem, né, se esse vídeo pegar muito like aí, vamos botar uma meta aí de 200 likes, né? E eu posso fazer a parte 2 com os aliens do Alien Force, né? O visual aí do filme A Invasão Alienígena. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! E aí E aí E aí